Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico, clássico Aqui jogando uma corrida com alguns brothers Dentre eles está aqui comigo o Over, fala aí Over do canal Overman O canal do Over, sei lá como é que está o canal dos caras que muda todo dia Fala aí Over Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over e tamo aí Também temos aqui o John Cross, o galã do Youtube Fala aí galera, tamo junto o Dado, vamos correr Também temos o nosso querido amigo Gator, fala aí Gator Fala Dado, fala galera Temos o Lipão E aí Dado, beleza? Temos aqui também o nosso Português Gino, cadê o Gino, né? E também temos aqui o Toque Feminino, Adrido, Controle Feminino E aí Dado, fala galera? Então é isso, nós vamos tacando o Lipão aqui E assim que estiver tudo pronto eu volto com vocês e é nóis Fala aí Dado É, o bagulho é louco, o Igor é psicopata, mas eu vou ganhar dele dessa vez Mas isso aqui é o que? Corrida GTA? Ah, eu nem vi, velho Eu nem sei, eu tô tacando o Lipão, tipo o Lipão aqui nessa bagaça, vamos lá Vamos tacar o Lipão, vamos tacar o Lipão, português, vem diesel Agora eu sou esse tempo que é de mim, mano Ixi, velho, burrou pra mim, mano Não iniciou a corrida pra mim Como assim, cara? Nós já estamos, eu já tô no oitavo checkpoint, Lipão Travou a tela aqui pra mim, velho? Tipo, não iniciou a corrida? Ah, Jesus Olha que rampa é essa, Jesus, Jesus Pô, vocês me jogaram pra fora da rampa, seus cuzão Deu mortal só pra humilhar Caí Caí errado Caraca, velho Só voltar aqui, eu nem sei onde eu Mano, esse carro é horrível Por que você escolheu essa classe de fela da puta? Porque eu quis, velho, é a vida, é o bagulho do cara Ah, entendeu É o carro do Vin Diesel, mano Foi tudo feito pra você? Ah, não peguei o checkpoint, mano Ô, Mr. Bean, velho Chupa o... Ai, cara, eu ia falar chupa o over Peguei o checkpoint e passei direto também Vai da minha frente, boy O over tá com o carrinho amarelo, o ovo ali Amarelo, gema, zoadão É o over? É o over, mano Ah, mano É o Eggman Que corrida nojenta, hein Caraca, fiquei preso Fiquei preso aqui Eu tô preso aqui também, junto com você Ah, vocês tão fazendo chocachaca turnbacks, velho Gente, ó, eu vou assumir que o carro é péssimo mesmo, velho Ah, não, o carro é bom O carro é bom Mas, ô, o Gino só tá em primeiro porque ele deu sorte, hein É, o carro do Vin Diesel, mano Caraca, velho, eu tô preso aqui, velho É só não tem como você restaurar o checkpoint, lindo Não, não Eu tô preso na rampa, entendeu Não consigo sair, o carro não tem velocidade Eu tenho que voltar na rampa Então restaura o checkpoint, que é melhor do que você dar uma ré E, consequentemente, você vai chegar onde você quer, lindo Mas eu estou restaurando, meu lindo E tá no meio da rampa? Exato Boa, boa Aí, over, ó, a bala passando, over Explodi, mano Ah, não, o Explodi vai voltar lá atrás, né, velho Olha onde eu parei, onde eu parei Parecendo uma tartaruga Eu vou roubar, vou assaltar aqui, não tô nem aí Vai, 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 cai, cai, cai Isso Boa, velho Vocês estão muito fequinhos Muito fequinhos Ó, o Portuga tirando uma onda? É, o Portuga, aí Olha lá, velho, olha lá, olha lá O resto aí, meu compadre Nossa, que cagado É isso aí Quem é o primeiro? Sou eu, cara Cara, o Igor tá parado aqui, por quê? O Igor morreu, cara Eu vi que já não podia ganhar É, velho, a minha corrida aqui bugou, mano Putz, o Lipão não veio O Lipão não entrou O Igor também não E é da hora que eu tô em segundo Porém tem dois caras na minha frente Como que é isso? Cara, eu não sei Bugou tudo a corrida Tá tudo fodido Tudo, velho Pô, empaquei na roupa aqui E tive que alugar uma cartão É sério, mano Eu fiquei na... Nossa Você tá filmando muito burrinho É, como diz a Adri Burrinho, pra quem não sabe É corote Aquelas pingas que enchem o pé pra caralho Os caras que tomam isso aí, velho Eu posso falar que eu tenho propriedade O cara que toma essas cachaças aí Não dura muito, não, velho Começa a enchar a bochecha, a canela O pé fica parecendo aqueles mocotó de boi, tá ligado? Morre rapidão Nossa, onde eu bati ali? O bagulho fica parecendo um pé de tartaruga Cachaça, pinga, alambique Caraca, maluco, essa rampa aqui Como assim, Cachaça não é cachaça aí? Não, aqui nem sei o que é O que que é aí? Pinga, aí é o quê? Pinga, pinga, tipo... Bebida alcoólica Álcool, é Ah, pronto Mas aí... É, pode ser pinga Aí vocês chamam do quê? É, pinga, duvidas... Normal Mas cachaça eu nunca tinha ouvido Ou então sou o seu burro Cachaça é a... A mais forte delas Tipo... Cachaça? Olha, em português, cachaça... A pinga destilada, seria isso Ah... Aquela que... Cachaça aqui é uma... É uma palmada no... No cu Na nuca Na nuca Nossa, cachaça Tomar uma cachaça Caraca Vem aqui, seu filho da puta Vou te dar uma cachaça Dá um casco no meu filho Se você falar isso aqui na Bahia O povo corre atrás de você Pra querer cachaça É, rapaz Eu tenho... Eu tenho um estilo Que é pé de cana aí na Bahia, mano Pé de cana O miserável bebe mais Do que os sacanais, velho Nossa Ele bebe mais do que A encruzilhada inteira Se você mandar, velho E tá vivo ainda? Tá Quem bebe não morre, não Ele tá curtido na cachaça Ó, pro pessoal Que tá assistindo o vídeo aí No meu canal No canal do Dato Os links aí De todo mundo aqui Que tá participando Vai tá na descrição, certo? Thank you, boy Obrigado, moleque Pela... Pelo lembrete É nóis, G É nóis E também no meu canal Vou tentar colocar o link da corrida Já que o John Cross não coloca Ah, eu não coloco mesmo, não, velho Eu não... Ah, ah Coloco mesmo, não Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Pode me pedir É esse tipo É esse tipo de música Que você tem assim Do Brasil, cara Olha aqui É música da minha infância É música de viado aqui, viu Quando eu vi a Malhação Nossa Você assistia a Malhação, velho É verdade Ah, Dato Você não assistia, não Não, mas eu não tô dizendo isso O cara de Portugal O Mocotó lá Devia chamar pé de porco Canela de Bovino Ai, buceta de velho São quantas votos aqui nessa banana? Ah, não sei O Cross colocou tipo uma corrida pra 84 votos Galera, lembrando que todo mundo tá gravando ao mesmo tempo Vai ser uma simultaneidade da puta que pariu E vamos aí que os caras não falam nada Eu queria zoeira nesse bagulho Eu tô falando aqui, Mike, todo mundo puto Não, você sim, mas o Over não fala Eu tive que fazer um momento de concentração Eu tava na rampa da primeira volta até agora Tem uma pessoa parada aqui, que que é isso? Ô, Cross, da próxima vez você coloca uma corrida com menos de 6 voltas, tá? Não, mas aí tem que ter assunto no vídeo, Dato Eu coloquei 6 voltas pra gente conversar Vamos conversar? Vamos Você conversa comigo? Vamos falar de economia Vamos falar de economia Sim, vamos falar de economia Vamos cantar a música do Barney, então Eu te amo Você me ama Somos uma família Não vai explodir, não Ô, Portugues Isso que o Dato acabou de fazer, Portugues Seria panelerice, certo? Pois eu percebi Você percebeu? Vamos cantar o Rebolation O Rebolation É um som do Rebolation Ele ama o Rebolation, gente Eu nunca me lembro Imagina o Portugues com a tanga no rego Dançando o Rebolation Isso aqui é uma panelerice pura Um shortinho da Bad Boy Todo malhadinho Dançando o Rebolation Ô, Lipão Taca Lepau, Lipão Taca Lepau, mano Saiu da corrida, mano O Lipão tá quietinho ali Tá só concentrando ali Tá recebendo todas as energias Na próxima corrida Ele falou que vai ganhar Que o Gator é fraco É, fraco, né O Gator não sabe nada, mano Sabe de nada, inocente Tá o Igor, tá ele Tá aí o Igor, né Mas ele vai assistir o vídeo E ele vai ficar muito furioso Vixe, mexeu com o Igor, cara Meu Deus, velho Eu chamei o meu querido brother Shedid pra vir pra cá Mas ele está fissurado Pelo Dash Nini E aí falou que mais tarde Ele viria Shedid também é um desgraçadinho Nas corridinhas, né Ah, é, né Puta que pariu Onde eu caí, velho Quem sabe faz ao vivo Ô, louco, bicho Ô, louco, bicho Errou Boa, 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 boa O legal O legal que no meu mapa Está aparecendo que tem Dois ou três aqui na minha frente Sei lá E eu estou em segundo Na hora que terminar a corrida A gente vai saber realmente É, então Eu estou em terceiro Eu estou em terceiro Mano, eu estou ruim Nossa, eu fiquei acho que Pelo menos seis Uns quatro, cinco minutos Na mesma Rampas Tentando voltar na rampa ali, cara E ainda estou em quarto O que? Não é não Está bugado Está bugado Não O Igor está parado O Igor está parado Então você ganharia Uma posição Olha lá O Gino terminou em primeiro lugar Vin Diesel Vin Diesel Mas eu estava em quarto Estou na estante E agora eu estou em quinto Até neste Estante O Bogu está bugado Até neste Estante Quantas voltas Essa merda aqui Seis Só seis Meia dúzia Não, é isso mesmo É, ó Dato terminou em segundo Eu vou terminar em terceiro Então é isso Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Vou estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esqueça de adicionar As para que você não possa Perder nenhum conteúdo E também as pages de GTA A qual faço parte Queria avisar que o canal da galera Vai estar todo aí na descrição Não esqueça de dar uma olhadinha Lá uma passada Para que vocês possam Simplesmente conhecer O trabalho de todos E é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui